Forest House, estofados de monte, 5 anos de garantia na estrutura pra você trocar aquele que você tem em casa, pra você renovar, pra você que não tem levar. De monte, facilitada em 8 pagamentos. Ah, é brincadeira, o que tem de ter? 5 pra você escolher. Olha que bonito, esse aqui é o classic, tá todo com trabalho em captonê, a almofada solta, o vivo todo fazendo, sabe, o acabamento. Lindo, 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 8 parcelas de 159 reais. E você ganha de brinde a capa para os dois sofás, pra você proteger aí, quando for viajar, quando vier netinho, sobrinho, né, essa criançada toda aí, que pode sujar o seu estofadinho novo. Vai vendo quanto modelo tem pra você. Tem um que tá muito, muito barato, que é o soft, é um 3 e 2 lugares também. Esse tem dois tecidos só pra você escolher, mas também tá de graça, 8 parcelas de 49 reais. Tá aqui outra cor que ele pode ser, 8 de 49, com 3 e 2 lugares, bem macio, bem gostoso, tem que levar correndo. E um pacote, um pacote que, gente, também tá com preço que não dá pra aguentar. É o 3 e 2 lugares, mais a mesa de centro e mais a cadeira decorativa. Olha que conjunto bonitinho, 8 parcelas de 119 reais. Belezinha, né? Olha, tem muitos endereços, eu vou dar pra você dois endereços da Forest House, pra você já ir rapidinho. Avenida Elber Ramos, 1717 na Moca, pertinho do metrô Belém. E Rua Jorge Smith, 320 na Lapa, 790-1463. É o telefone pra você se informar, abre de domingo a domingo, das 9 e 19, melhor do que isso, gente. Só vindo rapidinho, comprando seu sofá, espera que eu vou voltar com muitos modelos.